Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. Sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou tá entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card um dólar. Cara, então, velho. Entra aí no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direto também aqui pelo Discord, cara. Teve duas doação aí no último dois meses aí. Teve duas doação. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord e tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos grintes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão de você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma K de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, tô hoje aqui mais um dia no CSGO.net. Lembrando a vocês, código C4 ativo. Tô com 399 dólares. Praticamente 400 dólares. E hoje eu vim trazer mais um vídeo testando caixas aí pra vocês. E, manos, hoje a gente vai tá testando aqui caixinha a win. Hoje eu vou tá testando a caixinha da Luxury Globes Mininger. As caixinhas meningas do site são muito interessantes. E eu vou tá gastando 200 dólares nessa caixinha, mais ou menos. Ah, às vezes eu gasto até 400. Vamos ver aí. E vamos ver o que a gente consegue nessa caixinha. Se a gente consegue sair daqui com uma luva. Ou se a gente não vai ter essa sorte. Bora lá então. As caixinhas meningas aqui no CSGO.net, pessoal, são muito boas a maioria. Se você tem um saldo pra arriscar ali, se você tem um pouquinho de sorte, normalmente dá pra tirar um profit muito bom nessas caixinhas meningas. Claro que é online. As porcentagens são bem baixas. Porém, cara, aqui se você quer multiplicar, se você quer depostar pro que sai com muito, o melhor lugar pra arriscar ou é no upgrade ou é aqui. Nas meningas, cara. É o jeito ali de você tacar um louco ali e tentar multiplicar 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes aí o seu depósito, beleza? Lembrando que também é a forma mais arriscada, tá? A chance de você sair sem nada também é grande. Porque você pode acabar pegando só as 15 centavos nas meningas. Então, é aquilo. Tem a consequência de arriscar pra poder ganhar tudo assim. E tem caixas meningas muito boas e tem caixas meningas muito ruins também. Por isso que a gente tá testando todos aqui pra ver o que a gente acha aqui dessas meningas. No canal tem já alguns vídeos. Vou fazer uma playlist dessas caixas aí pra vocês. Porém, você pode precisar pelo nome dela aqui. Se não tiver ainda no canal, comente aí que eu faço o vídeo de qual você tá querendo. E como é? Cara, olha isso, velho. Mano. 700 dólares, cara. Mano, isso daqui é insano. Isso daqui, velho, é insano. Mano, essas caixas meningas são absurdamente absurdas, cara. Eu vejo muitos inscritos, cara, que postam aí lá no meu... No meu TikTok, não. No meu Discord lá. Manda lá no meu privado lá, cara. Os caras fazendo upgrade lá com centavos e ganhando skin top lá. Mas, cara, vou te falar. Essas meningas eu tô vendo pouca gente aproveitar elas. Tem uns que postam, sim. Mas, cara, eu tô vendo pouca gente aproveitar essas meningas, cara. Essas meningas aqui, cara, são insanas, cara. Na moral mesmo, velho. Olha isso, cara. Se tiver um pouquinho de sorte ali, dá um roll desse, cara. Imagina. E tem as de faca ainda que são mais caras, velho. Eu nem gosto muito dessas daqui. Eu riscarei na de faca. Mas, essas daqui também é interessante. Pra quem tá querendo uma luvinha aí, eu tô querendo tirar um profit, cara. É aquilo. Tá com o dinheiro sobrando ali, mano. Quer arriscar? Meteu o lucro? É isso, velho. Vamos lá, cara. Já estamos no profit. A gente pode abrir até o final dessa caixa aqui agora. E mesmo que você não vim mais nada, a gente já tá no profit aí. Começando com 400, estamos com 700 no inventário já, cara. É, cara. É uma raquinha bonita ali, ó. Bora lá. Bora lá. Viu, Médio? Mano do céu. Não acredito. 904 dólar, cara. Mano, na moral, velho. Na moral, cara. Mano, caixa menina, velho. Não tem como, cara. Não tem como, velho. Mano, comente aí. O que vocês acham, velho? Vou começar a sortear a conta de alguns inscritos aí. Lá do Discord. Depositar um saldo na conta deles aí. Os que aceitarem. E gravar na conta deles abrindo caixa menina. O que vocês acham aí, cara? Eu vou fazer esse daí, cara. Fazer um conteúdo novo aí, cara. Ajudando os inscritos aí. E também criando conteúdo pro canal. Comente aí se vocês acham uma boa ideia. E finalizamos aqui. Passamos até de 200 dólares. E, cara, estamos finalizando aqui. Vamos finalizar 200 dólares. Mano, gastamos aí 200 dólares. E estamos com 1.600 dólares, cara. Multiplicando o dinheiro infinitamente aqui no CSGONET. Hoje com essas caixas menina. Cara, é absurdo essas caixas menina, mano. As caixas menina é absurdo, cara. Comente aí o que você acha da ideia de fazer na conta de inscritos aí. Depois está lá e arriscar. Mano, é isso então, guys. Valeu. Falou. Fui. Mano, CSGONET. Tá insano. É isso. Pode que você 4. É nóis. Valeu. É o Zona de Esporte. Pode participar do sorteio.